Olá a todos, eu me chamo Felipe e nesse vídeo eu vou resolver com vocês mais uma leva de questões que foram cobradas no Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Para ser mais específico, nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês as questões de eletromagnetismo que foram cobradas na segunda aplicação de 2023. Antes de começar a resolver as questões propriamente ditas, duas informações que eu gostaria de passar aqui que são importantes. Primeira informação é que, se você está estudando para o Exame Unificado e gostaria de mais informações dessa prova, gostaria de pegar todas as provas antigas, enfim, ter mais ou menos uma ideia de como é a divisão por tópicos de cada uma das áreas, como é que as questões são abordadas e tudo, te convido a acessar o site aqui do canal. No site do canal eu coloquei uma página específica para o Exame Unificado. Então é só você entrar aqui, o ifisica.com.br barra EUF, que você vai encontrar todas as informações que você precisa do Exame Unificado. Inclusive, o meu site do Exame Unificado está mais completo do que o próprio site da plataforma. A organização do Exame Unificado peca muito em colocar as informações necessárias, em colocar as provas anteriores. Eles não respondem, enfim, e-mails e mensagens direito quando você manda, quando você quer se informar, então é um pouco complicado. Enfim, então se você quiser uma informação, pelo menos as informações todas que tem, é só você acessar aqui no site, inclusive você ajuda o canal, enfim, divulgando e movimentando mais o site. E a segunda informação que eu gostaria de passar é que, assim como as outras grandes áreas, o eletromagnetismo tem oito questões no Exame Unificado. Apesar disso, eu não vou resolver nesse vídeo as oito questões. Eu vou resolver somente seis, assim como eu fiz no vídeo das resoluções, nos vídeos das resoluções das últimas aplicações. Por quê? Porque como eu tenho um curso de eletromagnetismo gratuito aqui no canal, se você não conhece, vou deixar aqui uma tag te direcionando, duas das oito questões, eu deixo exclusivamente para o clube de membros aqui do canal. Por quê? Porque é o clube de membros que permite que, né, com que eu dedique mais tempo para o canal, grave os cursos e porte-los gratuitamente, enfim, eles são eles que permitem que, enfim, eu siga com o canal como um todo. Então, para poder valorizar quem faz parte do clube de membros, duas das oito questões eu deixo exclusivamente para o clube de membros. Não somente aqui na resolução de eletromagnetismo, mas toda a resolução que eu faço do Exame Unificado, né, que corresponde a uma área que eu tenho um curso gratuito aqui no canal, eu nunca resolvo todas aqui, né, enfim, eu resolvo a grande maioria, né, seis das oito é a grande parte das questões, mas, né, duas delas pelo menos eu deixo exclusivamente para o clube de membros para apoiar, né, enfim, para valorizar, no caso, você que apoia o meu trabalho. Mas, então, é isso, né, dados esses comentários, vamos, então, começar as questões de fato, começando aqui pela primeira questão de eletromagnetismo. Então, vamos lá, primeira questão. Duas esferas condutoras com raios iguais a RA e RB, onde RA é maior do que RB, estão ligadas por um fio metálico com capacitância desprezível. A distância entre os centros das esferas é D, onde D é muito maior do que RA. O sistema possui uma carga líquida total Q distribuída entre as duas esferas. Qual o potencial V na superfície da esfera, das esferas, no caso, em termos de Q? Assuma V igual a zero no infinito. Então, vamos lá. O fato de que a separação das esferas é muito maior do que os seus raios faz com que o potencial de cada esfera separadamente pode ser tratado como somente o potencial colombiano. É isso que a gente tira dessa informação. E, bom, levando em conta que as duas esferas estão ligadas, significa que elas formam uma superfície equipotencial. Ou seja, o potencial da esfera A é igual ao potencial da esfera B, que é igual ao potencial que a gente está querendo determinar. Então, na prática, basta a gente determinar o potencial de uma delas. Vamos determinar, por exemplo, da esfera A, porque da esfera A é igual ao potencial das esferas de fato. Então, enfim, o nosso potencial vai ser determinado por 1 sobre 4πy0, carga que está na esfera A, dividido pelo raio da esfera A. Então, o que a gente precisa saber, na verdade, é quem que é, qual é a parcela, no caso, da carga total que está aqui na esfera A. Como é que a gente faz isso? Bom, as duas esferas, tanto A quanto B, somadas, têm uma carga Qzão. Então, QA mais QB é igual à carga total da esfera. Essa é a primeira informação que a gente tem. E, como elas estão ligadas, formam uma superfície equipotencial. Então, esse potencial é igual ao potencial da esfera B, que é a mesma coisa trocando A por B. Ou seja, no final de contas, QA sobre RA é igual a QB sobre RB. Então, a gente tem que resolver esse sistema para saber quanto é que é a carga A em função da carga total. Bom, como é que a gente faz isso? Eu vou, no caso, substituir QB por Q menos QA nessa expressão daqui de baixo. Então, aqui vai ficar, né? QA sobre RA é igual a Q sobre RB menos QA sobre RB. O que significa, né? Passando todo mundo que tem QA para o mesmo lado, QA que multiplica 1 sobre RA mais 1 sobre RB. Isso aqui vai ser igual a Q sobre RB. Vamos lá, tirando o mínimo aqui, vai ficar aqui RA mais RB dividido por RA, RB. A gente pode cortar aqui o RB em ambos os lados, de forma que a carga que está na esfera A vai ser a carga total vezes RA dividido por RA mais RB. Ou seja, pegando essa carga daqui, essa carga A e jogando ali em cima, olha só, no lugar de QA, eu vou colocar Q, vou colocar Q, opa, vamos lá, Q, RA dividido por RA mais RB. O que vai acontecer aqui? RA vai cortar com RA, então o nosso potencial vai ser 1 sobre 4π, Y₀, carga total dividido por RA mais RB, B, que é a nossa resposta aqui. Se a gente der uma olhada nas alternativas, olha só, letra A, 1 sobre 4π, Q sobre RA mais RB. Portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa segunda questão. Duas espiras condutoras coccêntricas A e B com raios iguais a A e B minúsculo, respectivamente, estão inicialmente contidas em um mesmo plano. Considere B muito maior do que A. No instante T igual a zero, a espira A com resistência R começa a girar em torno de um de seus diâmetros com uma frequência angular constante ômega enquanto a espira B permanece em repouso. Se a corrente elétrica IB constante circula na espira B, qual é a força eletromotriz induzida na espira A? Despreze efeitos de autoindutância. Vamos então para a nossa terceira questão. Um capacitor de capacitância C está totalmente carregado com uma carga Q0 e com uma energia total armazenada igual a U0. No instante T igual a zero, o capacitor começa a descarregar através de um resistor de resistência R. Em termos da constante de tempo RC, em qual instante T' o capacitor terá um quarto da energia inicial, o zero? Bom, a energia de um capacitor pode ser calculada de diversas formas. Você não precisa lembrar da expressão em si. Se você lembrar que a energia de um capacitor é proporcional à sua carga ao quadrado, Matos já sabe resolver essa questão. Pelo seguinte, vamos lá, circuito RC. Já resolvi no meu curso de eletromagnetismo, enfim, como é que é a corrente em um circuito RC. Não vou resolver aqui de novo, porque já tem bonitinho, gratuito, disponibilizado no curso do meu canal. Se vocês voltarem lá, enfim, se vocês recordarem, a corrente, no caso, em um circuito RC vai ser uma corrente inicial exponencial de menos T sobre RC. C, enfim, essa daqui é a expressão da corrente sendo descarregada em um circuito RC. Vamos lá. No caso, quem que é essa corrente inicial? Vai ser o potencial inicial entre as placas do capacitor, dividido aqui, no caso, pela resistência do resistor que está no circuito. E se a gente usa a relação de que C é igual a Q sobre V, ou seja, V é igual a Q dividido por C, o potencial inicial pode ser escrito como sendo a carga inicial do capacitor, aqui no caso, dividido por RC. Então, beleza. Tendo aqui qual é a expressão da corrente, o que a gente tem que fazer agora é qual que é a expressão que vai falar para a gente em função do tempo, a carga que está no capacitor. Porque se a gente souber isso, matou. Quando a carga passar a ser metade do que era inicialmente, metade ao quadrado vai dar um quarto, então a energia vai ser um quarto da energia inicial. E aí mata o nosso problema. Bom, para a gente determinar quem que vai ser a carga, a gente usa a relação de que a corrente que está passando no circuito, que é a mesma que passa no capacitor, é exatamente DQ, DT, enfim, que esse Q é a carga no capacitor. Para resolver essa equação diferencial, a gente pode resolver da forma tradicional, que é, integra ambos os lados com relação ao tempo e depois coloca os limites de integração. Porém, dá para resolver essa expressão de uma forma mais rápida, principalmente levando em conta também que para resolver os amnificados, você tem que resolver de formas mais ágeis. Vamos lá, aqui está falando que a derivada de uma função é uma exponencial. O que significa? Significa que essa função tem que ser uma exponencial acrescida possivelmente de uma constante. Ou seja, isso significa que o nosso Q de T tem que ser igual a quê? Tem que ser alguma coisa vezes exponencial de menos T sobre RC mais uma constante. Porque essa daqui é a forma mais geral da função que derivada vai dar uma exponencial. Então, ou seja, se você fizer a integração, você vai cair em uma coisa dessa forma. Tendo em mãos essa expressão, basta a gente colocar aqui a nossa condição de contorno. Ou seja, Q de zero é Q zero. Percebam que se eu só colocar essa condição, eu não vou ter a minha resposta completamente. Por quê? Porque, olha só, aqui eu só tenho uma condição, mas eu tenho duas constantes. Na prática, para a gente chegar certinho, basta a gente colocar mais uma condição que não é exatamente uma condição de contorno para a equação diferencial, porque aqui basta uma condição de contorno. Uma porque é uma equação de primeira ordem. Mas, enfim, basta a gente colocar a segunda condição, que é a gente mata o nosso problema, que é a carga, depois de um tempo infinitamente grande passado, vai ser quanto? Vai ser igual a zero, o capacitor descarrega. A gente sabe isso do circuito RC. Essa condição é o que difere o capacitor estar carregando dele estar descarregando. Como ele está descarregando, eu sei que a carga final vai ser igual a zero, depois de um tempo muito grande. Se ele estivesse carregando, eu ia falar que a carga, depois de um tempo muito grande, é uma constante. Mas aí essa constante não seria zero, enfim, seria alguma outra constante qualquer, que na prática é o que está fazendo o papel desse beta. Perceba que depois de um tempo muito grande, essa exponencial vai para zero, sobra só o beta. Então, enfim, essa segunda condição aqui fala para a gente que o beta é igual a zero, e essa primeira aqui fala que alfa mais beta é igual a carga inicial, ou seja, alfa é igual a carga inicial. Então, a nossa solução daqui, o nosso Q de T, vai ser um Q zero exponencial de menos T sobre RC. Essa é a nossa solução. Agora é fácil. Qual vai ser o tempo que passou, ou seja, T' para que a nossa carga reduza pela metade. Para que ela reduza pela metade, Q de T' tem que ser igual a Q zero sobre 2, ou seja, exponencial de menos T' sobre RC tem que ser igual a 1.5. Bom, vamos lá, tirando o log em ambos os lados, aqui a gente vai ter que menos T' sobre RC, sobre RC, vai ser igual a log de 1.5, que é a mesma coisa que menos log de 2, e aí a gente pode tirar esse menos daqui, passa o RC para o outro lado, RC é aquele tempo, T' então está aqui, esse é o tempo, T' ln de 2. Se a gente der uma olhada nas respostas, olha só, aqui a questão deixou ela de uma forma, enfim, menos simplificada. ln de 4 sobre 2, ln de 2. Obviamente não porque cortou, mas porque, enfim, ln de 4 é a mesma coisa que ln de 2 elevado a 2. Pela regra da potência no log, isso é a mesma coisa que 2 ln de 2, o 2 vai cortar com 2 de baixo. Ok? Então percebam, nossa resposta é letra A, e portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quarta questão. O campo elétrico no interior de um capacitor de placas paralelas circulares é dado por essa expressão daqui. Qual é o campo magnético B induzido entre as placas? Então, vamos lá, se as placas são circulares, vamos lá, no nosso regime de capacitor, as placas são próximas o suficiente para só existir campo elétrico ali entre as placas. Então, todo o campo elétrico está contido nessa região, eu vou supor que Z é para cima. Ok? Então, enfim, existe aqui um campo elétrico e esse campo elétrico está variando. Consequentemente, existe uma densidade de, opa, aqui, no caso, de corrente deslocamento. Ok? Que é dado por quê? É dado por Y0, ΔE, ΔT. Ok? Se existe variação de campo elétrico, existe corrente deslocamento. Se existe corrente deslocamento, existe campo magnético. Então, o que a gente vai fazer é determinar quem quer essa densidade de corrente e aí, enfim, através da lei de Ampere, a gente resolve o nosso probleminha do campo magnético ali dentro. Derivando aqui o campo elétrico, vamos lá, o nosso campo elétrico é E0, T sobre τ². Então, vai ficar aqui um E0, T sobre τ², deriva, vai ficar duas vezes T sobre τ, derivado do que está dentro, 1 sobre τ. Então, sai um τ², esse cara todo aqui, na direção Z. Agora, vamos lá, uma densidade de corrente que não varia ao longo aqui da região em que ela está definida, ou seja, uma densidade constante na extensão, não no tempo, mas, enfim, na área. O que significa? Significa que esse é um típico problema para a gente resolver com lei de Ampere. integral no caminho fechado de BdL é igual a Mi0 vezes a corrente que está no interior desse caminho. Vou até colocar aqui um Iin. E, bom, aqui eu não vou explicar o passo a passo de como é que a gente faz para aplicar esse cara, toda a construção do caminho que eu vou escolher e tudo, por quê? Porque eu já passo isso com muito detalhe no curso gratuito de eletromagnetismo que você encontra aqui no canal. Então, qualquer dúvida conceitual dos passos que eu estou fazendo, é só você acessar o curso gratuito. Mas, enfim, pela simetria do problema, pelo contexto todo, eu vou escolher aqui um caminho que é circular. Eu sei que o campo aqui vai ser circular, vai ser na direção θ chapéu, por conta aqui da cara da densidade de corrente. Por isso que eu escolho esse caminho. Mas, então, vamos lá. Integral de BdL, nesse caso, vai dar B vezes 2πR, vai ser igual a Mi0 e, enfim, qual vai ser a corrente que passa aqui no meio? Como a densidade de corrente é constante aqui, no interior desse caminho, basta, para a gente determinar a corrente ali dentro, multiplicar a densidade pela área. Então, Y0 é 0 2t sobre τ ao quadrado πRz quadrado. Vamos lá. π vai cortar com π, Rz vai cortar com Rz. O campo magnético ali no interior, o módulo dele vai ser Mi0 Y0 é 0 é 0 2t sobre τ ao quadrado vezes Rz. Esse daqui é o campo magnético. Bom, se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, percebam, a nossa resposta é exatamente a letra A. E, portanto, temos aqui mais uma questão resolvida. Vamos, então, para a nossa quinta questão. Uma barra metálica muito fina, homogênea e de comprimento D move-se sem girar e com velocidade constante V. A velocidade V faz um ângulo θ, diferente π sobre 2 com a barra, como mostrado na figura abaixo. A barra move-se numa região onde A, que é um magnético constante, uniforme B, perpendicular à barra e à V, a velocidade. A partir disso, quais são as afirmações verdadeiras dessas três daqui? Vamos, então, para a nossa sexta questão. A figura acima ilustra um condutor elipsoidal isolado e neutro, que tem uma cavidade esférica em seu interior. Uma carga pontual que é maior do que zero está fixa no centro da cavidade esférica conforme ilustrado. Assinale a alternativa que melhor representa a densidade de cargas nas superfícies do condutor. Vamos lá, antes de olhar para as alternativas, o que a gente espera que vai acontecer aqui com as cargas nas extremidades? Primeira coisa, a superfície interna é completamente independente da superfície externa. Por quê? Porque para um condutor no contexto eletrostático o campo aqui dentro ele é zero. isso faz com que as cargas aqui dentro, a forma com que elas se distribuem é completamente independente da forma com que se distribuem na superfície de fora. Então vamos lá, levando em conta que a carga aqui dentro está centralizada, no meio vai ter, enfim, isso vai induzir de forma uniforme cargas aqui na superfície interna. Agora, e na parte de fora? Como esse condutor é neutro e algumas cargas negativas vieram aqui para a superfície interior para poder ficar mais próximos dessa carga daqui que está ali no meio, a superfície externa vai ficar positiva. Então vai ter cargas positivas distribuídas na superfície externa. Elas vão se distribuir igualmente? A resposta é não. Por quê? Porque a curvatura muda nessa superfície externa. As cargas tendem a se acumular, a ter uma densidade maior em regiões mais curvas. Então a gente sabe que aqui, nessas partes daqui, vai ter um acúmulo de cargas maior do que nessa parte aqui de cima que é menos curva. Então a gente espera uma distribuição dessa forma. Bom, analisando aqui as alternativas, enfim, se vocês derem uma olhada geral, vocês vão ver que de fato a nossa resposta, a resposta correta aqui é a letra A. E portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa sétima questão. Tang fluindo em uma artéria de diâmetro D igual a 8 milímetros pode atingir velocidade de até 60 centímetros por segundo em módulo. Veja o desenho esquemático abaixo. Sabendo que há íons no plasma sanguíneo como Na+, K+, Mg+, e Ca2+, estime a diferença de potencial elétrico que pode surgir nas paredes das artérias quando sob a ação de um campo magnético desse módulo daqui como mostrado na figura. Bom, a diferença de potencial que vai surgir aqui ela vai ser gerada por um efeito Hall. Vamos lá, aqui a gente tem cargas positivas que estão se movimentando. Levando em conta que essas cargas positivas estão se movimentando em uma região com um campo magnético que a velocidade é perpendicular ao campo elas vão tender a ir para cima ou para baixo por conta de força magnética. Então vamos lá, V, V, e B elas vão tender a ir para cima então essa parte daqui vai ficar mais positiva elas tendem a ser jogadas para cima fazendo com que a parte de baixo fique mais negativa. Bom, para a gente saber qual vai ser essa diferença de potencial a gente tem que saber qual é o campo elétrico que surge aqui. Enfim, qual vai ser o campo aproximado que vai surgir aqui. Bom, as cargas elas começam a se separar por conta da força magnética mas olha só, cargas separadas por uma questão do campo elétrico elas tendem a querer ficar juntas de novo. Esse campo elétrico que surge faz com que essas cargas positivas queiram ir para baixo e essas cargas negativas queiram ir para cima. Então a situação de equilíbrio é qual quando a força elétrica é igual à força magnética. O módulo da força elétrica sentido por uma carga de um módulo Q vai ser Q vezes campo elétrico enquanto o módulo da força magnética gerada por uma carga de um módulo Q vai ser Q, V, B. Aqui no caso eu posso falar que é Q, V, B porque está tudo perpendicular. Velocidade e campo aqui olha só, são perpendiculares. Bom, aqui as cargas vão se cancelar de forma que o campo elétrico que vai surgir aqui o módulo dele vai ser igual numericamente igual a V vezes B. Bom, tratando essa velocidade como sendo constante e esse campo também como sendo constante com esses valores dados pela questão a gente pode calcular a diferença de potencial enfim, o V entre eles como sendo campo vezes distância. Então V, B vezes a distância entre eles. E aí basta a gente jogar aqui os valores. eu vou calcular tudo em volts para depois passar aqui para as unidades de milivolts ou microvolts. Então vamos lá, velocidade 60 centímetros por segundo 60 centímetros por segundo dá 60 vezes 10 a menos 2 metros por segundo no sistema internacional. Vamos lá, aqui o campo magnético vai ser 0,2 tesla então 0,2 e a distância vai ser quanto? Vai ser 8 milímetros. Aqui eu vou deixar em milímetros mesmo. Por que eu vou deixar o 8 em milímetros? Porque olha só, se eu tivesse colocado em metros aqui saia em volts. Como é que eu estou colocando em milímetros milímetros aí esse resultado todo vai sair em milivolts. Eu acabo herdando isso. Então aqui o V em milivolts. Bom, olha só 60 vezes 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 6 que é a mesma coisa que 12. Então está aqui 12 vezes 8 8 mais 8 16 96 vezes 10 a menos 2 milivolts. Esse daqui vai ser a nossa diferença de potencial que é a mesma coisa que escrever 0,96 milivolts. Essa é a nossa resposta. Então vou dar uma olhada aqui nas alternativas. Olha só, 0,96 milivolts e portanto mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa oitava e última questão. A figura abaixo ilustra a seção reta de dois condutores cilíndricos paralelos idênticos e muito longos partes cinza que carregam em sentidos opostos densidade de corrente de módulo J uniformemente distribuídos em seu interior. Essa distribuição de correntes é equivalente àquela advinda de dois cilindros paralelos muito longos de seção reta circular de raio R cujos eixos distam de D menor do que R tal que corrente se cancela na parte superposta. Qual é o campo magnético no ponto P que está verticalmente a uma distância A do ponto médio do segmento que une os eixos dos cilindros e é normal a eles? Bom, como é que a gente resolve essa questão? A gente vai usar aqui o princípio da superposição. O campo gerado em P é a soma dos campos gerados por cada um dos cilindros individualmente. Na prática a gente só vai precisar pensar em um cilindro. Por quê? Porque em módulo os campos que eles geram nesse ponto que vai contribuir no caso para o campo final eles têm mesmo módulo. Pelo seguinte, vamos lá. Olha só, vamos desenhar aqui a linha que aqui no caso separa esse ponto P do centro dos dois. Levando em conta a situação que é um cilindro com densidade corrente uniformemente distribuída na sua extensão, a gente sabe que o campo vai ser circular. Nesse caso daqui do primeiro cilindro vai ser nesse sentido e vai ser no sentido contrário para o outro só fazer a regra aqui da mão direita. Isso significa que o campo magnético gerado por um dos cilindros vai ser esse, no caso gerado por esse primeiro cilindro, e o campo magnético gerado pelo outro vai ser esse cara daqui. De forma que quando eu somar esses dois, vai dar um campo somente na vertical. Eles são iguais em módulo exatamente porque esse ponto P está na linha equidistante do centro desses dois caras. Então, por conta dessa simetria, a gente sabe que o campo magnético vai estar na direção Y e, portanto, conhecendo quem é um desses vetores, não precisa saber os dois, basta a gente multiplicar o módulo desse vetor por o cosseno desse ângulo daqui, do vetor com a vertical, e depois multiplicar por dois. E aí, matou o problema, nós vamos saber qual que é o campo final. Então, vamos começar determinando qual que é o módulo desse campo magnético daqui. Bom, levando em conta que aqui a gente tem um cilindro com densidade constante, a gente pode usar a lei de Ampere. Integral de BdL é igual a mi zero vezes a corrente que passa dentro do caminho que a gente vai usar para realizar a integração. Bom, para poder resolver esse problema, vamos escolher aqui um caminho circular na qual o raio é exatamente essa distância do centro até o ponto P, que eu vou chamar aqui de R. Vamos usar esse cara. De forma que, vamos lá, integral de BdL, eu não vou fazer todo o passo a passo teórico disso, porque eu já tenho tudo isso no curso gratuito de eletromagnetismo aqui do meu canal. Esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser B vezes 2πr. Esse aqui vai ser igual a mi zero vezes a densidade de corrente multiplicado pela área desse interior, dado que a corrente vai ser simplesmente densidade vezes área, dado que a densidade é constante naquela região. Ok? Então, aqui, πr². É uma dúvida que poderia surgir. Felipe, a densidade é mesmo constante aqui dentro? Porque, olha só, aqui tem uma parte que não tem nada, então a densidade não é constante. E, vamos lá, aqui eu estou tratando o nosso problema como sendo a superposição de dois cilindros, um com densidade para cima e outro para baixo. Como eles estão superpostos, essa parte daqui dá uma resultante de densidade zero, ok? Densidade de corrente. Porém, eu estou analisando o campo que só essa parcela daqui gera, sem considerar esse outro cara. Quando eu levo em conta só essa parcela, aí sim, toda essa região daqui tem a mesma densidade. Ok? Então, só tomar um cuidado. Eu estou calculando o campo magnético gerado por um cilindro e não pelo conjunto. Ok? Por um único cilindro. Enfim, se eu só tenho ele, eu não superpuso ele com o outro para zerar a densidade de corrente ali no meio. Então, vamos lá. R vai cortar com o R. No final de contas, a gente chega no módulo do campo magnético como sendo mi zero. Aqui o π também vai cortar com π, né? J dividido por 2 vezes R. Então, esse daqui é o módulo do campo magnético dessa parte daqui. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que multiplicar esse módulo pelo cosseno desse ângulo θ daqui. Bom, como é que a gente faz para determinar o cosseno desse ângulo θ? Aqui é fácil. Olha só. Aqui é 90 graus. Ok? Então, vamos lá. Vou até dar um zoom aqui. Aqui é 90 graus. Consequentemente, se eu prolongo essa linha vertical, esse ângulo daqui que eu vou chamar de ângulo φ é o ângulo complementar do θ. Por quê? Porque φ mais θ mais φ sobre 2 tem que dar π. Tem que dar 180 graus. Se a gente precisa multiplicar o módulo do campo por cosseno de θ, a gente também pode multiplicar por seno de φ. E seno de φ, a gente sabe determinar quanto é que é. Pelo seguinte, olha só. Vamos fechar esse triangulinho daqui. Vamos fechar esse triangulinho. Aqui um triangulinho retângulo. Seno de φ vai ser cateto oposto, que é o quê? d sobre 2 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é esse cara daqui que é aquele r. Ok? Então, r. Consequentemente, o campo em azul que a gente quer determinar vai ser duas vezes esse módulo aqui de baixo. Então, mi zero, j dividido por 2 vezes r vezes o seno daquele ângulo φ, que é a mesma coisa que o cosseno desse ângulo θ, que vai ser d sobre 2 dividido por r e isso tudo na direção y. Agora, vamos lá. r vai cortar com r, 2 vai cortar com 2. No final de contas, qual que vai ser o nosso campo? Vai ser meio por conta desse 2 aqui que sobrou, mi zero, j, d na direção y. Então, está aqui. Esse é o campo magnético. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só. Meio de mi zero, j, d na direção y. E, portanto, terminamos aqui as nossas oito questões e, enfim, a nossa provinha de eletromagnetismo da segunda aplicação de 2023.